Alci está a cavar uma cova muito grande que provavelmente possa se inteirar para sempre, como o casal Akimiketa fez no passado. Olá, seja bem-vindo ao canal deste vídeo no qual vou te contar coisas que naturalmente possam mexer de qualquer jeito com o sucesso do maior criador de paródias na internet, Alci Caluamba. Mas antes, garanta seu like, subscrição e partilha. Agora, se você quer vender, comprar ou até mesmo expor seu negócio, tem uma novidade para ti. Existe um aplicativo chamado Praça de Vendas Online. Entre na Play Store hoje, baixe o aplicativo, depois de ter baixado, é só abrir que de primeira haverá uma interface muito similar com outros aplicativos. Digo isso porque consegue ver anúncio em destaque, portanto, você pode já escolher qual é o anúncio que quer. Como exemplo, eu vou escolher este anúncio. Vou mesmo apreciar e caso goste, vou comprar. É fácil mesmo. Agora, se você não quer comprar nada, clique nessa barra, aliás, nesses três pontinhos para criar sua conta, para começar a vender seus próprios produtos. E se por acaso você não quer vender nem comprar algo, mas sim quer expor o seu negócio, mano, é só descer até aí embaixo, verá que tem espaço para colocar a sua empresa. Qual é a vantagem disto? Terá espaço de colocar visão, missão e outra coisa da sua empresa. Lembre-se, aqui nessa página, você como empresário tem como colocar detalhes de contatos, colocar até formas de pagamento para facilitar com que o seu negócio como empresário vá mais além do que imagina. Não leve mais tempo, baixe o aplicativo praçadevendasonline.com Ok, continuando com o vídeo. Alci Caluamba, que hoje em dia é mais conhecido e simplesmente chamado pelo seu primeiro nome, Alci, é um jovem que porventura caiu na net com o objetivo de ser conhecido e reconhecido como dançarino profissional de Mons. Tanto é que já participou em vários concursos de dança, já ganhou vários prêmios por isso, mesmo assim, ele não se sentia, like, satisfeito, percebe? Daí que tentou fazer paródias e por sorte, o povo recebeu muito bem. E ele ainda afirma em quase todas as entrevistas que não esperava tanta reação. Alci, enfim, a segunda paródi, a terceira, a quarta, até que um dia ganhou um reconhecimento e uma fama invejável, para não dizer que foi reconhecido pela primeira vez como influenciador digital pelo Sérgio. Até aí estava tudo bem, só que as coisas mudam quando mesmo segue exemplos do casal que hoje em dia já não é mais casal, a Kimiqueta. Aquela cena de dispor, aliás, dispor a namorada, ou melhor, aquela moça que ele considera sua namorada. Entenda que o primeiro dia em que ele fez isso, acredite se quiser, quase perdi afãs. Por quê? Porque geralmente as pessoas que acompanham o trabalho de qualquer influenciador ou qualquer artista, pensam que aquela pessoa não tem parceira, não tem namorada. Portanto, vivem a vida com tanta esperança de que não, um dia aquele vai ser meu. E em algum momento acaba não sendo. Agora, quando o influenciador expõe a namorada, meu irmão, aí está procurando problemas, pior na internet. Até podemos dizer assim, homem quando está, I'm like, apaixonado, faz tudo para agradar aquela mulher. E na internet isso acaba mal. A Kim sabe dizer isso. Agora, por que eu digo que ele está a cavar uma cova sem saída? Digo isso porque aquela moça que ele considera namorada, da última vez se fez de doce. Doce porque andou a pronunciar palavras porcamente. Quando seus fãs tentam advertir o comportamento, Alci sai para defender. Veja que de forma como ela falou, sinceramente, as pessoas acharam aquilo engraçado e, portanto, pediram com que Alci fizesse paródia. Mas Alci negou de fazer paródia. Eis. Aí estragou tudo. E piorou por justificar coisas sem sentido. E só dessa justificação pode lhe custar preço gigante. Ou seja, ele pode se achar ignorante neste momento, mas o comportamento pode lhe enterar numa cova sem saída. Mas como um bom gajo, Alci, é assim. Apesar de eu não te conhecer pessoalmente e não sinto que um dia vou te conhecer pessoalmente. Direi assim, bro, aquela pessoa que tu consideras namorada é amiga da Keta, meu irmão. E assim sendo, há que esperar tudo. Agora, andar a proteger ela, proteger ela, se expor muito, mostrar que você é uma demãs e tal. He he. E tá com checa, meu irmão. Vamos te rir. Mas o que eu quero dizer é que, siga o exemplo de Mr. Bawilhoca. Tu sabes bem que a Liloca é diariamente criticada feio nas redes sociais. Só por ela ter casado com... Agora, imagine você, agora imagine, se Bawilhoca, por exemplo, fizesse live com o Liloca a responder. Vai se lascar, irmão. Vai render. Aqui, meu exemplo concreto. Proteja ela fora das câmeras, mano. Nas câmeras. Livra-te. Agamamos o cacico com... Ah, não. Porque eles não me disseram. É. Ah, não. Porque... Hoje. Até pode me chamar de invejoso. Hoje. Mas é uma cena real, meu. Se tu continuares ao final da cena, serás o próximo aqui, meu. Obrigado pela atenção. Fique bem. Sem te esquecer que nem todo famoso é rico. Também porque dinheiro não traz felicidade. Mas afasta a tristeza. Tchau.